Vem pra cá que eu vou direto agora pra redação com Samara Fagundes, que ela tem mais informação do que ocorreu do fim de semana pra cá. Teve perseguição policial? Perseguição e com muito perigo, viu Ricardo? A informação que nós recebemos da Polícia Militar é que essa perseguição aconteceu na BR-235 ontem mesmo, neste domingo. Olha só o risco grande que este caminhão, manobrando de um lado para outro na pista, fugindo da polícia, desobedeceu a ordem de parada. Os policiais militares que receberam a informação de que este caminhão seria roubado e só conseguiram parar este motorista quando ele colidiu em um estabelecimento comercial às margens da rodovia na cidade de Itabaiana. Somente após essa colisão foi possível então prender o indivíduo que foi então aí identificado como Carlos Júnior Santos Andrade lá em Itabaiana. Nós buscamos mais informações junto à polícia e o Tenente Guedes explicou a situação como tudo aconteceu. Por volta da 7h da manhã, dia 27, o centro do Venda passou uma ocorrência dando conta de que um veículo de placa OZN 0480 que havendo sido roubado na cidade general da Bahia, deslocava-se pela BR-235 de Frei Paulo, no centro de Itabaiana. As equipes da Força Tática e Getan se deslocaram até a referida BR, vindo a localizar o veículo. Ao perceber a presença da equipe, dois veículos, um cruz de cor branca e um outro de cor azul não identificado, efetuaram disparos contra a equipe no centro de facilitar a fuga daquele veículo. Porém, as equipes fizeram acompanhamento tático, conseguindo abordar, já dentro do estabelecimento comercial atacadista, localizado na cidade de Itabaiana, o senhor Carlos Júnior Santos de Andrade, o que estava conduzindo o veículo, foi imobilizado, contido e levado até a delegacia de Nova Itabaiana, juntamente com aquele veículo roubado. Deu trabalho, mas o fujão foi preso, viu Ricardo? Obrigado, Samara Fagundes, por sua participação. Aproveitar esse gancho aí, falando sobre fatos policiais, estou recebendo aqui o contato de telespectador, mandando para a gente lá de Itapuranga da Ajuda. Disse assim, olha, hoje pela manhã, meu marido e minha irmã, que foi uma telespectadora, foram assaltados num ponto de ônibus em Itapuranga da Ajuda. Já esse fato já é lamentável. Aí ela disse, pior do que tudo isso, a gente foi prestar boletim de ocorrência, como deve ser feito, como a polícia pede para fazer. Sabe o que aconteceu quando ela chegou lá na delegacia de Itapuranga? Estava fechada. Já mandei o caso para a Secretaria de Segurança Pública para saber o que ocorreu, segunda-feira, se fosse sexta, fim de semana, não deveria estar fechada, mas tudo bem, mas hoje, segunda-feira, ela disse que estava fechada e eles tiveram que voltar para casa, tristes, perderam tudo o que perderam dos ladrões e não puderam, não conseguiram prestar boletim de ocorrência. Difícil situação, hein? Obrigado, Samara Fagundes. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Tem muita informação ainda do interior do Estado. Não sai daí.